Música O edital Ações Culturais das Comunidades está aberto até o próximo dia 15 de fevereiro. Esse edital é uma promoção da Secretaria de Estado de Cultura do Rio Grande do Sul e da Central Única das Favelas, a Cufa. Nós estamos aqui na Praça do Céu, no bairro Santa Marta, onde vamos conversar com o coordenador do edital e da Cufa, Júnior Torres. Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Qual é o papel fundamental dessas ações culturais e que consiste essas ações culturais? Olá, Matheus. A gente agradece esse convite da TV Câmara de Santa Maria. Estamos aqui hoje, no qual, já desde o dia 15 de janeiro, estamos recebendo inscrições dos artistas, pessoas que atuam na área cultural, do Nova Santa Marta, Juscelino Kubitschek e Urlândia. Também aqueles grupos, associações, coletivos, que desenvolvem ações culturais e que a gente sabe que, nesse momento de pandemia, muitos estão parados com as suas ações, mas esse edital tem esse objetivo, de reconhecer as pessoas que atuam na área cultural, que fizeram ou fazem ou continuam fazendo cultura, e levar os recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado, para essas comunidades. quais projetos podem se inscrever no edital? Em quais áreas, por exemplo, relacionadas à cultura? Bom, o edital é muito amplo, então todos os trabalhadores da cultura, quem faz música, quem faz dança, quem faz artesanato, quem também atua na cadeia produtiva dessas áreas, por exemplo, se tem um CTG, tem lá a costureira, tem as pessoas que atuam nessas áreas, também podem estar se inscrevendo. Esse edital tem o objetivo de levar esses recursos para pessoa física no valor de R$ 2.000, coletivo sem CNPJ, R$ 5.000 e R$ 10.000 para coletivos com CNPJ, com o objetivo de premiar, reconhecer e também poder, nesse momento de pandemia, com os grupos, estruturar, qualificar e melhorar a sua atuação local. Existe um limite, Júnior, de projetos selecionados? Bom, cada município, são 23 municípios, Santa Maria é um desses municípios, tem um valor mínimo de R$ 160 mil. Então, de acordo com o número das inscrições, a gente pode ampliar esse valor aqui para Santa Maria. A nossa equipe aqui, as agentes locais, estão na Praça Céu, todos os dias, para fazer a inscrição, fazer a conferência da documentação, que precisa, e a gente deixa esse convite, então, a todos os artistas, grupos, coletivos que nos acompanham. Júnior, e qual a perspectiva de início desses projetos, depois de feita a seleção, tem uma perspectiva de que mês iniciar esses projetos efetivamente? Bom, esse é um edital um pouco diferenciado dos demais, porque ele não tem o viés de ter um projeto iniciando. Esse recurso vem especificamente para o artista, para o coletivo usar nas suas necessidades diárias, enfim, do seu grupo. Então, ele tem o viés de levar esse recurso até para dar um alento para essas pessoas que, nesse momento, de repente, estão impedidas, inclusive, de começar um projeto novo. Então, a pessoa física é uma premiação. A gente estima aí que, nos próximos 30 dias, deve estar saindo o resultado. Todos os contemplados receberão através de um cartão pré-pago. Então, é um diferencial também do edital. Não precisa ir lá, abrir uma conta bancária específica, como é sempre os convênios com o Estado. Então, ele vem no sentido de facilitar. E os artistas e grupos que forem contemplados, a ideia é que este recurso venha para fortalecer essas iniciativas, para que eles continuem atuando. Júnior, muito obrigado. Agora, vamos conversar com a Letícia Terezinha, que é agente da Cufra. Letícia, quais serão os horários de inscrição? Eu e a Baiana, que somos agentes comunitários aqui do território da Nova Santa Marta e, juntamente, do bairro Juscelino Kubitschek, a gente, então, conseguiu esse espaço da Praça Céu, onde a gente está fazendo as inscrições presenciais no horário das 16h às 20h da noite. A gente fica aqui, que é o horário que o pessoal está se liberando do trabalho. Também tem um agente local no bairro Orlândia, o nome dela é Lúcia, e ela está fazendo esse trabalho de mapeamento também. Ela está itinerante lá no território, cada horário no local, então, teria que entrar em contato. E a gente escolheu a Praça Céu porque é no meio desses dois territórios, na Juscelino Kubitschek e na Nova Santa Marta, para fazer as inscrições. A gente está botando os cartazes, está circulando dentro dos ônibus, os transportes urbanos. E a gente também está fazendo através da internet, se comunicando através do WhatsApp, do Facebook. Então, só nos procurar, a gente está aqui à disposição. Que nome, por exemplo, quando a pessoa for fazer a procura nas redes sociais, é só colocar ali ações culturais da comunidade, que encontra vocês, é isso? Isso, tem a página do Facebook, tem o contato da Cufa, que é via WhatsApp, que está sendo disponibilizado. Tem o Instagram também da Cufa, que está sendo das ações culturais, o edital. Tem o site do edital também, que tem na internet, que pode ser inscrições feitas pela internet. E também tem aqui presencial com nós. Letícia, me diz uma coisa, qual a documentação que os interessados precisam trazer para vocês aqui, para fazer a inscrição? Um documento de identidade com o CPF, um documento com foto, comprovante de residência, para moradores que são da comunidade, no seu nome, ou uma declaração da comunidade, da associação comunitária, comprovando que essa pessoa mora aqui na comunidade, e uma declaração da atuação da pessoa dentro da comunidade, ou de quem não mora na comunidade, também pode estar se inscrevendo, só precisa de uma declaração de que atua na comunidade. Isso pode ser da escola, do assento comunitário. As inscrições estão acontecendo nos bairros Santa Marta, Juscelino Kubitschek e Urlândia, mas elas são necessariamente para projetos desses bairros, ou pode abranger projetos de outros bairros da cidade? O projeto pode ser de outro bairro, mas a atuação tem que ser nos bairros contemplados do programa RS Segura. Tu falaste nos canais, repetindo aqui para a população que está nos acompanhando, o horário então de inscrição nesses três bairros, Urlândia, Juscelino Kubitschek e Santa Marta, é de que horas a que horas? Das 16 horas, 20 horas da noite. A gente está à disposição também pelas redes sociais, pelos grupos, pelo WhatsApp, no contato do telefone também, então em algum momento, se algum grupo não tiver disponibilidade de vir aqui, a gente também pode estar se deslocando para ir até esses grupos, associações, que têm uma atividade nesse território, então a gente pode estar se organizando de outras formas, mas a gente está aqui na comunidade das 16 às 20 horas, aqui na Praça Céu. Está certo. Muito obrigado, viu? Retomando então, as inscrições deste edital vão até o dia 15 de fevereiro e podem aqui na Praça Céu, que é um dos locais, acontecer das 16 horas, das 4 horas da tarde às 8 horas da noite. Mais informações sobre o edital de ações culturais das comunidades, você pode acessar através do site que está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto